É uma emoção muito grande ter todos vocês aqui, confraternizando conosco. Autoridades presentes, representantes dos bairros, convidados, amigos, parceiros, equipe coordenadora do ENEM. Em nome da comunidade e do Centro Cultural, gostaria de agradecer ao vereador Jair César, grande líder do nosso bairro, por este valioso presente para Curitiba e, em especial, para a comunidade do bairro alto. Esta obra mostra, mais uma vez, o desempenho extraordinário e a qualidade do trabalho do vereador, incansável durante todos estes anos de luta para concretizar este sonho. Buscando o trabalho conjunto com as demais instituições, envolvendo as pessoas e, não desistindo nunca, passe a tantos desafios e obstáculos, porque sabia que isso traria o bem-estar e maior qualidade de vida às pessoas desta comunidade. A nova sede do Centro Cultural de Linha do Bairro Alto irá proporcionar, além da preservação histórica de Curitiba, o fortalecimento da cultura paranaense. Será também um espaço de muitas atividades, de muitos projetos, de muitos eventos. E temos certeza que será o espaço preferido das crianças, dos jovens e dos adultos da nossa comunidade. E, com certeza, estaremos sempre estimulando a cidadania, a cultura, a educação e o desenvolvimento sustentável. Agradecemos, especialmente, a todos os que colaboraram para realizar este evento maravilhoso e que contribuíram, de alguma forma, para concretizar esta obra tão bonita. Parabéns. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.